Vamos lá então! Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Se não vale um real, não tô importando Porque eu sei que na cama é fenomenal Faço uma mensagem recebida E é recaída em cima de recaída Quando me olha com a cara de safada Me fala não para, não para, não para Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Aí o pai pira, aí o pai pira No rebolado da bandida Aô